Dict installs Produções O Bloquer das Novidades Filho de Luz Gabo Gera Pro, Fox Abuzzo Tu Posso, Tu首, Tu�� Capota do Momon Tá quase do Momon Isso aqui é do Momon Vem curtir do Momon Capota do Momon Tá quase do Momon Isso aqui é do Momon Vem curtir do Momon Du thats 시� Tu mômon El saca de me rumbar El saca de me rumbar É aqui onde tudo começa, isso é capota do momon Vamos todos cair com a peça, eu sei que couro tá bem bom Que destino chegue de estruça, isso é que mamã, isso é que mamã Isso é que mamã, gêna, cê nasce pra queimar esses putos Cê nasce pra queimar esses gêna, capota do momon Tá quase do momon, isso é que é do momon Vem curtir do momon, capota do momon Tá quase do momon, isso é que é do momon Vem curtir do momon Do momon, do momon, do momon, do momon, capota che Do momon, do momon, do momon, capota che Do momon, do momon, do momon, capota che Capota che Tu mamã, tu mamã, tu mamã, tu mamã Caposa, shit Tu mamã, tu mamã, tu mamã, tu mamã Caposa, shit Tu mamã, tu mamã, tu mamã, tu mamã Caposa, shit Caposa, shit Un número un Tanete